E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Alisson Barros na área e nós vamos falar brevemente, em mais ou menos uns cinco minutinhos, sobre esse concurso que está aqui atrás, o concurso para a Prefeitura de Goiânia. Olha só, o edital não saiu, mas, claro, você tem que estudar com antecedência. Estamos esperando um concurso para a área social e, conforme foi falado pelo prefeito, uma expectativa de mais ou menos algo em torno de 100 vagas. Então, nós estamos falando aí da empregabilidade de muita gente e de um resultado que, muito provavelmente, virá para o Psicologia Nova. E eu digo isso não só pelo esforço que nós estamos fazendo e vamos fazer, como também pelos últimos resultados em concursos públicos no Brasil. Aliás, últimos resultados, não. Nos últimos cinco anos, isso tem acontecido. Nós temos um curso bastante forte, bastante pesado, lançado antes do edital, com muito conteúdo, com muitas questões. Então, vocês têm a primeira aula com, sei lá, mais de 300 páginas só sobre TTP, com muita coisa de psicanálise, muita coisa da base humanista, muita coisa, por exemplo, da terapia cognitivo-comportamental, o behaviorismo e, principalmente, os fundamentos das abordagens, os fundamentos da psicoterapia em si. Certo? E tem 168 questões. Então, assim, todo o acervo de questões que eu tenho, eu coloco lá. Tranquilo? E vai ser atuado das outras questões. Vocês não vão ficar sem material. Tem já, sei lá, 10 horas de vídeo lançada só dessa primeira aula. Então, obviamente, nós vamos explodir a nossa timeline de vídeos. Apesar de eu ter prometido 20, provavelmente a gente vai explodir isso já, sei lá, na segunda, na terceira aula. Ok? Eu quero que vocês venham comigo nesse curso, porque é um curso que vai ser atualizado assim que o edital sair. Então, talvez seja a UFG que faça esse concurso, talvez seja uma outra banca, enfim, se vier essa banca, nós atualizamos essa, essa, essa. Não importa. O edital vindo, sem custo nenhum, nós vamos fazer essa atualização para que você guarde seu dinheirinho para, quem sabe, chamar para o seu churrasco. Tranquilo? TJ Goiás teve há alguns anos, nós tivemos aprovação e nós estamos esperando também um bom ritmo de aprovação nesse concurso. Dá uma olhadinha na descrição do curso, porque lá eu coloco as vantagens para vocês. Certo? Acredito que seja um curso mais regional, algumas pessoas de Brasília vão para lá, mas não vai ser algo que vai chamar a atenção do resto do país, para o povo migrar tanto quanto a gente imagina. Tranquilo? Estou com vocês. Assistam a aula de número 1, aos zilhões de vídeos que já estão lá. Resolvam as questões, porque nesse momento eu quero que vocês tenham uma estratégia Blitzkrieg. Vocês apostem em todas as versões de assuntos, de conteúdos, formas de cobrar, formas de entender e principalmente autores. Está certo? Bora dar uma olhadinha aqui rapidinho na descrição do curso. Está em nosso site. Tem lá o nosso lindo Prefeitura de Goiânia. Ainda está com desconto. Achei que tivesse tirado, mas tudo bem. Está lá, Prefeitura de Goiânia. E vamos dar uma olhadinha aqui no que ele traz. Cargo horário total do curso, 20 horas, como vocês viram. Tem certificado ao final. Ótimo! Eu vou trabalhar totalmente esse curso com vocês. É o específico de psicologia, vocês sabem. A expectativa de banco é o FG. A expectativa de vaga é 100. E na primeira aula em PDF eu já digo por que a expectativa é tão alta. E aqui nós temos o nosso calendáriozinho de aulas. Ó, que coisa bonita! Assim for possível, vou adiantar esse calendário, porque metade é legislação e vocês perceberam da área social. Então vai ser muito importante que vocês dominem tudo isso, de preferência, antes da abertura do edital. Olha só, nós estamos sendo bem sinceros. Eu acho muito difícil que vocês consigam dominar isso antes do edital. Por quê? A abertura do edital está planejada agora para agosto, talvez no máximo de setembro. Não sabemos. Eu acho que a prova vai ser, o edital vai ser lançado agora em agosto e a prova, sei lá, seja marcada para o final de novembro. Se você não começar a estudar antes, você vai ficar a ver na via. Você vai pegar aquele material, um PDF. Por mais que seja muito bem preparado e que é a prova em primeiro lugar, talvez você, por estar ainda na preguiça, na inércia, olhe e, ai, deixa para depois. Vou ver se sai no edital. Se sair, meu amigo, você já estudou isso, você vai para outra matéria. Você está na frente dos seus concorrentes. Isso daqui é concurso público. Não é moleza, não. Então, mete a cara nos estudos e conta com a gente, porque nós queremos muito, não só os primeiros lugares, como também o primeiro lugar desse concurso e, claro, a sua entrevista. Valeu? Um abraço e te vejo na aula de número 1. Tchau, tchau.